Galera, esse aqui é o vídeo mais mind-blowing sobre política brasileira que você verá. Não vai dar tanta audiência porque é um vídeo cujo título, enfim, não chama tanta atenção e cuja temática não chama tanta atenção, mas eu tenho certeza que é um vídeo que você vai olhar e falar Uau, isso aqui é bem interessante, tá? Eu vou falar sobre a verdadeira guerra por trás do discurso oficial do Bolsonaro e do discurso oficial do Lula que é uma guerra de verdade que está sendo travada há bastante tempo e que detalhe não é ideológico. Eu vou falar também sobre a morte da ideia de esperança na política, como isso nos afeta e o porquê de você e todas as pessoas ao redor estarem sem esperança. Então é um vídeo muito legal, um vídeo muito importante, uma coisa que eu venho notando e que eu fui conversar com agentes políticos, porque não é só uma tese que eu tenho, uma leitura e aí eu vou pensando, não, eu converso com os caras e a gente vai construindo, converso com o pessoal aqui no MBL e eu quero saber sua opinião nos comentários, que é a seguinte coisa, a primeira coisa, a morte da esperança na política brasileira. Não importa quem apareça aqui como legatário da terceira via, Luciano Bivaro, Eduardo Leite, pouco importa isso aí. Bolsonaro e Lula irão ao segundo turno e eles vão protagonizar uma eleição em que a ideia de esperança, ela não será tônica. Você tem do lado o Bolsonaro com uma luta por manutenção e uma ideia de identidade, seja por negação ao lulismo, tipo, vota em mito ou você vai votar no PT, que é parte do discurso dele, ou o discurso que ele vem construindo junto a uma base especialmente evangélica de você é conservador, você é direita, você tá com mito, eu sou como você. E do outro lado você tem uma ideia que é vingativa por parte do lulismo, que para uma juventude urbana tenta vender uma tese de esperança, mas ela não se sustenta no discurso de nenhum desses militantes dele, que é um discurso de vingança, isso sim. Tanto que o Lollapalooza, que foi um festival que marcou muito isso, foi muito mais marcado por uma afirmação do Lula enquanto enfrentamento ao Bolsonaro, do que a afirmação do Lula enquanto uma tese de um Brasil melhor. Até porque, entendam, nenhum dos dois vai oferecer Brasil melhor nenhum. Eu cheguei a conversar com marqueteiros, e eles sempre vêm com aquela lógica muito materialista, do tipo, o povo quer saber só de emprego, renda, não sei o que, e isso morre na página 2, basta ver que o Bolsonaro tá subindo a popularidade dele, enquanto a inflação aumenta, o poder de compra do brasileiro diminui, o brasileiro se empobrece, o desemprego tá lá no alto. Então não tem, não existe essa coisa, vamos dizer assim, que é obrigatória, tipo, a economia tá mal, então a coisa vai mal. O Bolsonaro e o Lula oferecem significado pra determinadas facções na sociedade, facções muito amplas, eles se amarram, se agregam, e aí eles, ao faccionalizarem a sociedade, eles põem essa sociedade em disputa, quem tiver a maioria leva, e é isso que eles estão fazendo. Portanto, serão mandatos que não resolverão crise alguma, e eu vou entrar porque disso aí, isso aí vai a parte quente do vídeo, e são mandatos que, já no começo deles, caso o Bolsonaro se reeleja ou caso o Lula venha a ganhar a eleição, eles vão estar sem alternativas para a crise que virá, e eu vou explicar porquê, seja com as soluções suportestamente ortodoxas que o Paulo Guedes, que é um boneco ali, vai querer tocar junto com o Centrão, seja com uma agenda que eu acho que vai ser profundamente progressista em termos econômicos, que o lulismo vai tocar, imaginando que o PT, e eu tenho quase certeza disso, estará em consonância com o que a esquerda na América Latina vem fazendo, ou seja, a esquerda chegou no poder e não adotou uma política de conciliação, eles adotaram a visão de mundo deles e saíram quebrando os países por aí. Veremos como será o Boric lá no Chile, mas tudo indica que será nesta linha. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil não vai sair da crise nos próximos quatro anos, o Brasil vai continuar quebrado, ele vai continuar com a produtividade lá embaixo, ele vai continuar perdendo espaço nos mercados internacionais, ele vai continuar sendo um país em crise econômica e política, e por quê? Porque o nosso sistema político, a nossa organização das forças políticas no Brasil, ela não tem como ficar de pé. Pacto de privilégios que sustentam algumas elites políticas regionais, coronelistas, com partidos políticos multibilionários, com um judiciário poderoso, que tem todo mundo na mão e ninguém mais enfrenta o judiciário, com parte da imprensa, com sua perspectiva progressista que se amarra hoje com o judiciário, tudo isso cria uma espécie de um consenso cheio de privilégios, antirreformista, que foca muito, vamos dizer assim, na manutenção dele próprio, ou seja, é um sistema que se retroalimenta, ele vive para alimentar a si próprio, este sistema, ele só tem como colapsar porque é um sistema que ele impede qualquer mudança e qualquer avanço. É um sistema que, enfim, ele está esgotando os recursos da capacidade produtiva do brasileiro e ao impedir qualquer mudança, mas com o Lula a gente vai ver uma série de retrocessos com, por exemplo, o fim da reforma trabalhista, PEC do teto, ele vai para um colapso total porque ele vai partir para um colapso econômico e um colapso também financeiro da estrutura do Estado brasileiro, colapso fiscal, não há como manter essas coisas como elas estão, não há ganhos de produtividade, o agro não vai segurar essa onda sozinho e o problema está nessa organização política institucional, essa organização de forças que estão aí, que está desde o pacto de 88, o pacto da nossa Constituição, que se reflete nesses partidos políticos, na mentalidade deles, se reflete na própria Constituição, na divisão do bolo, do dinheiro, setores do Brasil que não produzem nada recebendo muito, pessoas no Brasil, assim, massa de brasileiros que vivem de renda do governo, aos milhões, retirando das pessoas que produzem, estão tendo funcionalismo a gente que vive só de bolsas e tal, e aposentadoria, isso é insustentável, e é um país que vai caminhando para isso e as gerações mais novas que chegam não estão prontas para concorrer com gerações mais novas na Coreia, no Japão, na África, que está ganhando em produtividade em uma velocidade maior do que a nossa, na Índia, China, bilhões de pessoas, como o México, na América Latina, nós estamos ficando para trás em tudo, e é nosso destino, se não você não tiver uma grande, cuidado com o termo, revolução que desmonte esse poder estabelecido, esse sistema estabelecido, não vamos algum lugar, não estou falando revolução armada, estou falando que assim, as pessoas têm que entender que isso precisa ser alterado. E o que está por trás dessa disputa entre Bolsonaro e Lula? Não é, e aí é o mind blowing, não é uma disputa entre direita e esquerda, não é uma disputa entre a personalidade do Lula e a personalidade do Bolsonaro, é entre os grupos políticos que estão de pé sustentando ambos. De um lado nós temos o famoso baixo clero do centrão, de alguns pequenos coronéis no Nordeste, de figuras de partidos médios que vivem de se apropriar de nacos do orçamento como um fim em si mesmo, com pequenas prefeituras, vereadores, uma massa de pessoas ao redor do Brasil, com uma visão muito arcaica, gente que estava via de regra ao lado da arena durante a ditadura militar, esses estão com o Bolsonaro. E com o Lula a gente tem a antiga turma que fazia parte da ideia de MDB, eu chamo do próprio MDB, chamo turma do PSDB que está junto, o PSD do Kassab, seria o alto clero da política nacional, ou seja, os clássicos operadores do sistema político brasileiro, que se juntaram num consórcio ao redor do Lula, isso mais exemplificado pelo Alckmin sendo vice do Lula, que seria a chapa sistema, ou seja, alto clero do sistema, querendo ocupar os postos que eles perderam para este dito centrão, ou no centrão mesmo, que é o adversário direto deles, isso ficou muito claro na disputa da presidência da Câmara entre o Rodrigo Maia e o Arthur Lira. E essas duas concepções de poder que não são ideológicas, é a coisa mais clássica no Brasil, se você for para uma prefeitura no interior, a disputa não é ideológica, é entre situação e oposição, grupos, grupos familiares que disputam as eleições, ela se reflete nesses dois blocos de poder que não são ideológicos. E eles, um está aliado ao Lula, outro está aliado ao Bolsonaro, e ambos vivem deste jogo que está no sistema e não um reforma. Este lado aqui, a gente pode ver até pela gestão do Rodrigo Maia quando ele foi presidente da Câmara, faz mais reformas, mas não com a profundidade que precisa ser feito e tem um flerte muito grande com esse progressismo moderno que alimenta um outro monstro que ainda no Brasil, assim, ainda não está grande como ele ficará, como está nos Estados Unidos. Ainda tem muito a crescer esse monstro divisivo que destrói a sociedade por dentro e que alimenta o próprio bolsonarismo. Mas o outro lado não, o outro lado é uma visão meramente, vamos espolhar o que der e vamos roubar o que der. A disputa é entre isso, MDB, PSD, PSDB, contra PP, PL, republicanos, alguns empresários picaretas de um lado, alguns outros empresários picaretas com discurso moderninho do outro, entenderam? Vocês estão entendendo? Algumas igrejas de um lado, alguns artistas do outro. É essa a disputa, é uma disputa entre grupos do sistema e concepções diferentes que existem sobre administrar este grande consórcio que se não for mexido o Brasil vai quebrar. Ser anti-sistema é denunciar isso e é por isso que figuras que denunciam este jogo, elas são as figuras destruídas, entenderam? O MBL é atacado por isso, todo mundo que aponta o dedo para isso é atacado exatamente por conta dessa denúncia, desse método. O Olavo de Carvalho costumava denunciar isso e o Bolsonaro ganhou dizendo que iria destruir, iria enfrentar esse sistema. E como ele tinha mão de rabo preso, o que ele tratou de fazer correndo foi se juntar a esse sistema, ser absorvido por uma ala minoritária do sistema, essa ala do centrão. E aí ele se sentiu à vontade ali e disse que o enfrentamento dele é com o sistema chamando o outro lado do sistema. Na verdade são apenas alas diferentes, com capacidades diferentes de entender o Brasil. A ala que está junto com o Lula tem uma capacidade mais complexa de entendimento do Brasil. Na prática, pessoal, é dramático isso. É dramático porque isso sinaliza que não há mudança nenhuma vista. Obviamente com esses dois a gente só sabe que a coisa ia piorar, mas não há força na sociedade civil para reagir a isso. A sociedade civil está anestesiada porque se a estrutura interna de cada um desses dois projetos de poder é o centrão do Bolsonaro e as velhas forças políticas com o Lula, há, vamos dizer, uma embalagem discursiva, apaixonante do bolsonarismo e do lulismo, direita contra esquerda, que ilude as pessoas e elas ficam presas nesse jogo. E aí elas ficam presas nessa polarização, que é uma polarização muito estética. A do petismo é mais real que a do bolsonarismo. Mas, enfim, não vai dar em absolutamente nada, tá? Nosso papel aqui é tentar construir na sociedade civil, e esse é o ponto, por isso que a gente está construindo a Academia MBL, uma terceira força que possa realmente, de dentro para fora, alterar essas regras do jogo. Porque o jogo como está hoje, você vai desde o aumento do fundo partidário, do aumento dos poderes do judiciário, do aumento dos privilégios. Tudo isso, a forma como isso está sendo construído, ele só empoderou esse mesmo sistema. Esse sistema está muito mais forte do que ele jamais esteve. E neste momento que ele está forte, é agora que ele tem que se impor. Ou para a gente chegar e estabelecer o novo poder dessa turma do centrão, no segundo governo do Bolsonaro, ou nesse novo consórcio dos velhos poderes com o lulismo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Ah, lembrando, qual é o instrumento que a gente está criando para fazer enfrentamento a isso? É a Academia MBL e a gente precisa de você lá. É criar massa crítica para daqui a 10 anos a gente poder enfrentar esses dois grandes blocos. É possível fazer? É. A tecnologia nos permite isso. E depende de você, de você ter um coração, não só com esperança, mas com força, até com raiva, para você estudar, se preparar e liderar. Só assim você não será um escravo desses dois blocos. Qual é o seu propósito de vida? Para o que você vive? O que você quer deixar para a posteridade? Como você quer imortalizar o seu nome? Você quer imortalizar pelos seus atos, pelos seus feitos? Você quer deixar um legado que a sociedade se lembre dele por sua causa? Pois muito bem, se você é um desses, se é isso que te move, se é isso que te motiva, você é um de nós. Matricule-se na Academia MBL, descubra qual é o seu perfil político. Você fazer o teste para saber qual é o seu perfil, descobrir a sua personalidade política e então ingressar em uma das nossas casas, Alexandria, Esparta e Atenas. Se matricula agora porque a gente está na segunda turma e os dias já estão acabando. Legenda Adriana Zanotto